No nosso penúltimo sábado de aula particular, eu me produzi mais do que de costume. Coloquei um vestido vermelho com um belo decote e passei um batom da mesma cor. Arrumei o cabelo, fiz uma bela escova e pensei, hoje ele não vai me resistir. Boa noite, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje começamos o nosso novo quadro, Esquente Sua Sexta. Eu espero que vocês gostem. Eu recomendo que todas as sextas-feiras, ao começar a ouvir aqui o nosso conto, se você não estiver sozinho ou sozinha, coloque o seu fone de ouvido, tá bom? E vamos lá. Vamos à nossa primeira história. E eu espero que vocês gostem. Eu conheci o Lucas quando decidi fazer um curso de computação particular. Eu sentia necessidades de usar o computador para além da navegação na internet. E conversando com alguns amigos do trabalho, eles me falaram sobre um tal técnico que prestava serviços no setor de TI lá da empresa e que também dava aulas particulares. Era o Lucas. Consegui o telefone da empresa dele e resolvi ligar para me informar melhor. Alô? Oi, alô. Eu falo com o Lucas. Aqui é a Regina. Trabalho em um dos setores da empresa que você presta serviços. Tudo bem? Oi, Regina. Tudo bem, sim. E você? Confesso que a voz dele me chamou muito a atenção. Era uma voz limpa, serena e muito marcante. A vontade que eu tive foi responder assim. Uau! Que voz! Estou melhor agora. Mas me controlei e respondi de uma maneira menos desesperada, digamos assim. Estou bem também, obrigada. Então, te liguei para me informar sobre suas aulas particulares de computação. Ah, ótimo. Então, funciona assim. Conversamos por alguns minutos, ele me explicou tudo, gostei dos valores e por ser alguém que muitos colegas da empresa já conheciam, senti mais confiança. Trocamos números de celulares para facilitar nossa comunicação e fechamos um pacote para o mês seguinte. Fiquei bem empolgada para começar logo esse curso. Comprei um lindo caderno, um livro que o próprio Lucas me indicou, lápis, canetas. Eu parecia aquela adolescente ansiosa para o retorno das aulas do ano letivo, sabe? Uma mulher com quase 30 anos de idade. Marcamos as aulas para os sábados. Seriam quatro sábados em um mês, em minha casa. O dia da nossa primeira aula chegou, deixei a casa toda arrumada, preparei um lanchinho, me arrumei e aguardei ansiosamente por meu professor Lucas. A campainha tocou, corri para abrir a porta e era o Lucas. Senhor, quase caí para trás quando fiquei frente a frente com ele. Um homem alto que aparentava ter no máximo 30 anos, morendo claro, olhos cor de mel, cabelo todo alinhado, perfume exalando, corpo todo atlético, lábios carnudos e um sorriso maravilhoso. A primeira coisa que ele fez ao me ver foi dar um belo sorriso seguindo de um. Boa tarde, tudo bem? Regina, certo? Boa tarde, Lucas. Isso, eu sou a Regina. Foi tranquilo você encontrar meu endereço? Ah, sim. Nada que o GPS não resolva. Rimos juntos. Vamos começar as aulas, Regina? Eu estava tão encantada que pagaria só para ficar ali olhando para ele. Ah, sim. Vamos? Nossa primeira aula foi muito boa. A metodologia de ensino do Lucas é bem simples e objetiva. Fora que, com aquela voz, não tem como não prestar atenção nele. No final da tarde, lanchamos, conversamos um pouco sobre trabalho, nada pessoal, e ele disse que teria que ir. Amei nossa primeira aula, professor. Muito obrigada por sua paciência. Ah, você é uma aluna muito aplicada. E nada de tanta formalidade, tá? Pode me chamar de Lucas. Tudo bem, Lucas. Bom restante de sábado para você. Tenha um lindo domingo e nos vemos semana que vem. Combinado? Até lá, Regina. Eu estava solteira há mais de um ano e fazia muito tempo que eu não me sentia atraída dessa forma por um homem. O Lucas era a perfeição em pessoa. Olhei para as mãos dele durante a aula, mas não percebi nenhuma marca de aliança. Rezei para que ele fosse completamente livre e desimpedido, solteiro. Durante a semana, mandei uma mensagem para o Lucas. Eu estava com uma dúvida sobre alguns estudos práticos que ele havia me passado. Na verdade, era mais um pretexto para matar um pouco da saudade. Ele me respondeu prontamente e, como sempre, foi um amor de pessoa. Depois desse dia, passamos a trocar mensagens de vez em quando. Nosso segundo encontro, ou melhor, nossa segunda aula, aconteceu. O Lucas foi se soltando mais. Riu um pouco, me ensinou algumas teclas de atalho que eu amei e a aula foi incrível. Pude perceber que, além de todas as qualidades que já citei, o Lucas era um homem muito inteligente. Qualquer assunto que eu abordasse, ele sabia desenvolver muito bem. Acho que estou me apaixonando por esse homem. Pensei enquanto nos despedimos com um abraço no final dessa aula. Acho que não disse algo muito importante que o Lucas soltou em uma das nossas conversas. Ele estava solteiro. A vontade que eu tive foi de tocar fogos de artifícios, mas o prejuízo seria demais. Então, deixei apenas meu estômago borbulhar de alegria. A cada dia que passava, fomos criando uma relação além de aluna-professor. O Lucas sempre foi muito respeitoso, contido e acabava ficando com as bochechas vermelhas diante de algumas diretas que eu passei a dar para ele. Por outro lado, por mais que eu seja uma mulher sem bloqueios, decidida e muito direta, eu esperava que ele reagisse de alguma forma, mas a timidez dele era tamanha. Porém, a gente sente quando o homem está correspondendo às nossas investidas. Ele estava gostando, sim. No nosso penúltimo sábado de aula particular, eu me produzi mais do que de costume. Coloquei um vestido vermelho com um belo decote e passei um batom da mesma cor. Arrumei o cabelo, fiz uma bela escova e pensei, hoje ele não vai me resistir. Às 15 horas em ponto, ele chegou. Nossa Regina, como você está lindíssima. Não que você não seja linda, mas hoje você está divina. Vai para algum encontro? Quem é esse sortudo? O Lucas me notou. Rindo discretamente, eu falei. Ah, muito obrigada, mas eu estou basiquinha. Me arrumei apenas para nossa aula mesmo. A resposta correta seria, me produzi toda apenas para você. Percebi que nesta aula, o Lucas estava meio desconcentrado e não parava de me olhar, mesmo que muito disfarçadamente. Ele olhava muito para meu decote e minhas pernas. Fizemos um lanche especial nesse dia. Preparei um pão de queijo recheado de vinho, receita da minha avó, com um belo suco de frutas. Ele amou. Neste dia, rimos muito, conversamos bastante. O Lucas me olhava com brilho no olhar. Mas, pelo fato de manter o profissionalismo, ele não agia como eu desejava. Nessa nossa despedida, eu fui mais ousada e, ao dar dois beijinhos em seu rosto de maneira proposital, eu levei a minha boca até o canto da sua boca e quase dei um selinho nele. Desculpa, Lucas, poxa, deixa eu limpar, pois o cantinho da sua boca ficou com meu batom vermelho. Ele estava, na verdade, vermelho em todo o rosto, de tão sem graça que ele ficou. Adoro. No sábado seguinte, seria a nossa última aula particular. Confesso que já tinha me acostumado com os nossos encontros e com esse clima de conquista que eu acabei deixando em meio às nossas aulas. E eu tomei uma decisão. Se o Lucas não agir em nossa última aula, eu vou tomar uma atitude, pois eu não quero me arrepender do que eu não fiz. Eu já me conheço. Mandei mensagens com algumas indiretas para ele no decorrer da semana e ele me respondia todas elas em um nível de interesse gigante. Ficou na cara que ele também me queria. Oi, Lucas, tudo bem? Estou te mandando esta mensagem para te convidar para tomarmos um vinho no sábado, lá em casa mesmo, como uma comemoração por finalizarmos este curso maravilhoso. Pensei em comermos uma massa com camarão e uma taça de vinho, tudo isso após a aula. Tudo bem para você? Em seguida, o Lucas me respondeu com uma mensagem assim. Como poderia dizer não, depois de saber que você vai preparar meu prato favorito? Isso seria até um crime. Sim, eu aceito. Está marcado. Ok, Lu. A partir dessa confirmação dele, eu fiz diversos planos para o nosso sábado. Eu queria finalmente beijá-lo, tocá-lo e ter acesso ao seu corpo. Nasceu em mim um plano de enlouquecer qualquer homem. Ops, melhor dizendo, o Lucas. Eu só queria o Lucas. Jantar preparado, vinho reservado, mesa posta, quarto decorado com velas perfumadas e pétalas de rosa pela cama e também pelo chão. E a peça principal, eu, a ponto de bala, ansiosa e completamente úmida à espera do Lucas. Se ele imaginasse todas as fantasias que eu já tive aqui sozinha, pensando nele, enfim, hoje eu quero realizar ao menos uma delas. Meu professor lindo chegou. Ele estava mais lindo do que nunca. Vestia uma camisa polo-vermelha toda ajustada em seu corpo musculoso, uma bermuda branca que deixava seu bumbum ainda mais atrativo, um sapatênis da cor da camisa, um perfume delicioso, o de sempre, barba e cabelos alinhados e a boquinha molhadinha que me deixava louca. Ele tinha um jeito de passar a língua nesses lábios que me deixava desconcertada. Assim que concluímos todo o cronograma do curso e desligamos o computador, o Lucas olhou em meus olhos e disse assim, Ei, muito obrigada por sua confiança em meu trabalho. Você foi uma aluna exemplar. Hoje, já pode até dar aulas também, de tão aplicada que foi. Estou orgulhoso de você. Nosso contrato acaba aqui. Foi um sucesso, mas a partir de agora, eu não sou mais seu professor, certo? Sim, tudo certo. Confesso que nossa hora eu fiz uma cara de espanto, fiquei confusa com essas palavras dele, mas disse que sim. Afinal, ele não falou nenhuma mentira. O serviço que eu contratei havia sido muito bem feito e não tínhamos mais nenhum conteúdo pendente para ser aplicado. Calma, Rê. Acho que você não entendeu muito bem. Você fez uma cara, mas quero te dizer que eu não acho correto certos tipos de ações entre um professor e uma aluna, mas, como agora, eu não sou mais seu professor, vou agir como de fato eu quero agir com você há muito tempo e dizer que foi muito difícil me controlar durante todo esse mês estando aqui contigo. Você é uma mulher incrível, muito linda, charmosa, inteligente e tenho certeza que muito gostosa. Já que não é mais minha aluna, posso ser sincero, né? Que alívio! Não era um fora. Detalhe, quem foi pega de surpresa e ficou sem graça, agora fui eu. E depois disso, eu vi um Lucas que eu não conhecia até então. Esse homem de repente se levantou, tirou o celular do bolso, deu play a uma música linda do cantor Daniel que se chama Estou Apaixonado e me chamou para dançar, assim, do nada. E enquanto a voz do cantor saía de seu aparelho de celular, a voz dele repetia os refrões bem pertinho do meu ouvido e a gente se movimentava lentamente por minha sala ao som dessa música. Quando o celular parou, ficamos parados frente a frente, olho no olho e ele começou a sorrir daquele jeito que me deixava desnorteada e, em seguida, começou a passar seus dedos entre os fios do meu cabelo e o clima de romance tomou conta dali. Eu não queria estar em nenhum outro lugar que não fosse aqui, re! Eu também não, Lu! Disse enquanto a sua boca vinha na direção da minha E assim começamos a nos beijar Nosso primeiro beijo após quatro longos sábados de aulas particulares Que beijo! Que boca! Ainda lembro do sabor de hortelã do beijo dele Aquele beijo lento, molhado, que encaixou perfeitamente no meu Ficamos nos beijando ali por alguns minutos e o clima começou a esquentar Segurei sua mão e segui para o meu quarto E quando ele viu que eu já tinha preparado tudo Ele olhou para mim e disse Que danadinha, hein? Eu aqui, todo preocupado com a sua reação E você já estava com o plano todo preparado Começamos a rir e ele voltou a me beijar Ele tinha uma pegada que eu nunca havia experimentado Esse homem conseguiu despertar em mim sensações únicas Um desejo extraordinário que nem eu mesma conhecia Uma mistura de delicadeza e atitude Eu achei que dominaria, mas quem me dominou foi ele Teve um momento que ele me colocou contra a parede, literalmente E começou a beijar todo o meu corpo Tudo o que eu queria era que ele me jogasse logo na cama Tirasse minha calcinha e me fizesse virar os olhos Mas ele parecia querer me provocar muito antes disso Normalmente, os poucos relacionamentos que eu tive Os caras meio que pulavam as preliminares E eu não sentia quase nada Mas com o Lucas, ele caprichou a tal ponto Que eu quase disse assim Chega, Lu, eu quero você logo aqui dentro de mim Ele passou a sua língua por todo o meu corpo Até chegar em minha boneca preciosa Se é que me entende E lá, fez um serviço espetacular Quando percebeu que os meus gemidos estavam aumentando Eu estava quase chegando lá Ele me jogou de costas sobre minha cama coberta de pétalas de rosas Colocou meus dois braços para trás Os segurando com forças Colocou o preservativo E lentamente se colocou dentro de mim Você gosta assim ou com mais velocidade, minha delícia? Pode intercalá, Lu Eu estou quase lá mesmo E ele fez movimentos de entra e sai um pouco mais rápido Depois me colocou de frente E ele disse Quero que a gente chegue lá juntos E quero te olhar nos olhos enquanto você mia Então, meu amor, pode chegar Porque eu estou quase chegando lá Foi só o tempo de eu completar essa frase Nunca cheguei ao prazer tão rápido como nesse dia Com a respiração ofegante e o coração acelerado Ele disse assim Rê, realmente você é muito gostosa Uma delícia Que sensação maravilhosa foi essa que acabamos de ter Em seguida, deitamos juntinhos Eu coloquei a minha cabeça em seu peito E ele começou a fazer carinho em mim Estávamos exaustos Pegamos no sono por uns 30 minutos Até que eu olhei para ele e disse Então, vamos jantar e tomar nosso vinho, meu amor? Tomamos um belo banho juntos Nos beijamos loucamente E em seguida fomos jantar Neste sábado, ele não precisou se despedir de mim Dormimos juntos E depois desse dia Não conseguimos nos desgrudar mais Namoramos por um tempo Casamos E hoje seguimos sendo um casal Feliz, experiente E muito apimentado Essa é a minha história Então, chegamos ao fim do nosso primeiro conto Minha amiga querida Muito obrigada por você contar aqui pra gente Essa sua experiência De como você conheceu o seu atual marido E lá atrás era o seu professor de informática Mulher, como você é determinada Você quis e você fez Você foi até o seu limite Pra conquistar esse homem E deu certo Afinal, vocês estão juntos há anos E eu desejo que o relacionamento de vocês Siga assim Firme e forte Quente Com muito amor Com muita paixão envolvida Mais uma vez Gratidão por compartilhar Essa sua história aqui com a gente E vocês, meus amores O que vocês acharam da nossa história Do nosso primeiro conto romântico Aqui do canal? Se você tem uma história interessante Um conto romântico Uma história de como você conheceu A sua mulher A sua esposa O seu marido Uma história que você Toda vez que lembra Você ri Você se pergunta Como eu tive coragem de fazer isso? Como eu agi assim, meu Deus? Que fogo foi esse? Manda aqui pra mim Que eu vou dar uma lida E se aprovada Eu trarei aqui no canal Lembrando que todas as histórias Eu farei adaptações necessárias Para que o YouTube Não possa restringir o meu canal Pelo amor de Deus E eu espero que a gente Possa seguir com esse quadro aqui Durante um bom tempo Uma boa noite pra vocês Fiquem bem Se cuidem Beijos de luz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti